Vamos para os primeiros movimentos de Grêmio e Corinthians, pra você! Olha onde tá o Jeromel, na ponta direita, cruzamento pro PP! Subiu! Bom ataque do Grêmio. Bom ataque do Grêmio e é tiro de meta pra Cássio. Ricardinho, em relação a essa situação tática, estamos revendo lá. Daí pra Alisson, é perigoso o ataque. Alisson corta pro meio, bate pro gol. Em cima do Cássio. Cortou bonito, cruzamento, Jô! Olha a sobra, chute prensado. Jogadores do Corinthians ficam pedindo um pênalti, Jô tá reclamando. Banco do Corinthians todo em pé, Luiz. Com as emoções da terceira rodada do Brasileirão. Cruzamento, PP de cabeça! Cássio subiu, pulou! PP não acreditou, sobra de Michel Macedo. Lance de cima do Gil. PP, bota na frente, tenta a linha de fundo, cruzamento, Jeromel! Quase! Pedro Jeromel de centroavante! Quase! Se esticou todo, não conseguiu uma boa finalização na jogada de PP. Pra você... Faz o toque pro Alisson, dentro da grande área. Bateu pro gol, Cássio! Quase, hein? Quase passou! Cássio, veja de novo. Quase. Falando em ex, Cássio, ex-goleiro do Grêmio. Agora, pro segundo tempo, em Porto Alegre. Começam as emoções da segunda etapa, a saída do Grêmio. Cid Clem na cobrança, a bola vem abrindo. Jô! Sobre o gol de Vanderlei. Cabeçada do artilheiro, Jô. Lançamento preciso. Alisson consegue o domínio. Bateu, não. Prendeu ainda Alisson. Cássio sai do gol. Ele consegue o drible. Alisson. Tem cruzamento. Gil tira. No bate-rebate. PP não finaliza. Que confusão. Alisson. Cássio. Gabriel pra trás. Momento de muita emoção em Porto Alegre. Alisson perdeu uma chance claríssima pro Grêmio. Cássio fechou bem. E aí depois... Vai ficar cara a cara. Jean-Pierre faz o corte. Bateu pro gol. Recuou pro Cássio. Ele ainda cortou o Danilo Avelar. Chute muito... Michael pisa na bola. Faz bom o toque pro meio. Pro Jean-Pierre. Ajeitou. Bateu pro gol. É escanteio. Teve desvio. Teve desvio. Escanteio pro Grêmio. No segundo tempo. O cruzamento vem abrindo. Diego! Sobra o gol. Cabeçada de Diego Souza. Oh, Diego. Olha o espaço que tem o Jean-Pierre. Bateu colocado no travessão. No travessão. Sobra do Grêmio mais uma vez. O jogo ganha emoção. Bola pro PP. Vai ficar cara a cara. O PP cortou. Ajeitou. Bateu mal. Bateu pra fora. Duas chances seguidas pro Grêmio. O Tricolor perdeu as duas. Vem o Grêmio. Diego Souza. Diego Souza caiu. Pede um pênalti. Tiro de meta pra Cássio. Vai a loucura o Diego Souza. Vamos ver se lance mais... Transmissões especiais. Ele vem pro vídeo. Vara em ação do juiz. A decisão do juiz. Ele marca pênalti pro Grêmio. Pênalti pro Grêmio. Sangro no meio da hit. Decisão correta no final. Isso que importa, né? Pra mim foi um erro claro não marcar. A gente vê agora com mais... Diego contra Cássio. Diego Souza. Ele vem. Bate o pênalti. Pra fora. Pra fora. Perde o pênalti. Diego Souza. Pra fora. Pra fora.